Fala aí meu amigo, minha amiga do Vídeo Imigrante de um Brasileiro Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Por cá seu amigo Romulo Cássio, diretamente de Lisboa É, vou mostrar pra você onde eu estou E não se espante com o horário que eu vou te falar Agora já são 10 horas da noite É, isso aí não é efeito de câmera não É, o sol tá alto Verão, 10 horas da noite O sol ainda tá alto, isso aqui vai Lá pras 11 horas, meia noite Ainda tem um restinho de sol E você vem comigo E, antes de iniciarmos, não esqueça, né? Assista aí aos vídeos publicitários Aos anúncios publicitários que aparecerem no canal Pra ajudar aí o canalzinho, tá bom? Contando com você Esta avenida é a avenida de Roma, moçada Pra quem conhece Lisboa, sabe do que estou dizendo É uma avenida super movimentada Mas como já estamos chegando aí a próxima 10 horas da noite O movimento já cai E as pessoas já vão-se embora Estamos no verão Temperatura hoje foi alta, viu? Foi alta Estamos aqui no prédio Em frente ao prédio do Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social Olha o tamanho disso aí É gigante E... Essa avenida é muito famosa aqui em Lisboa E... Nesse horário o movimento já cai bastante, né? O movimento aqui é gigante Olha aí Avenida de Roma E no outro vídeo eu falei pra vocês dos patinetes Que você aluga aí Todo lugar que você vai tem um Aqui tem quatro Dois Quatro Cinco Provavelmente foram pessoas que alugaram E... E pararam por aqui E aqui ficou Né? E... É assim que a coisa funciona Ninguém estraga Olha aí Tudo em perfeito estado Tudo funcionando Carregado Bateria Energia solar Aqui agora estamos na Avenida Marconi E... Contorna toda Esta região Uma pequena praceta Que vai dar em frente A... Igreja de... São João de Deus Ali é uma igreja Bastante Imponente Muita gente acha estranho Né? Dez horas da noite Estamos Com o sol alto Olha aí Patinete Patinete Aluga Vai embora Pra onde quer ir Chegou no destino Devolve Em Perfeito estado Sem nenhum Vandalismo É assim que tem que ser E vocês não vão acreditar Pessoal Você Você que está aí do outro lado Você meu amigo Você seguidor fiel aqui do canal Não vai acreditar Um homem do meu tamanho Ogro né? Como muitos dizem Uga uga Só falta um pedaço de pau na mão Eu estou hospedado No hostel Que fica aproximadamente Quatrocentos metros daqui E Vim procurar uma farmácia Dez horas da noite Para comprar Este remédio Vai vendo Vomidrine Sabe pra que Que servem esse remédio? Ai 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 A galera aí vai rir O pessoal vai rir É Amanhã eu vou pegar o Auto carro Ou o ônibus Para a Espanha Eu vou de ônibus Não vou de avião E Então Vou pegar o auto carro E como depois Você fica velho Tudo acontece Agora dei pra enjoar Imagina Fica enjoado Igual mulher grávida É Meu amiguinho Então fui ali Já A esposa me orientou Para comprar um remédio Ela falou Para comprar dois comprimidos Então vende a cartela Com dez Então tem comprimido Para tomar daqui Até chegar lá Vão ser Doze horas De viagem Vai vendo Depois de velho Andando de ônibus E enjoando Que nem mulher velha Olha a igreja Igreja de São João de Deus Na avenida De Roma Em Lisboa E você vai andando Comigo Eu quero mostrar pra você Um negócio interessante Ali na frente Você vai ver Os carros Que ficam estacionados Nas ruas Porque a maioria A maioria dos carros aqui São estacionados Nas ruas Aqui não tem esse negócio De fazer Garagenzinha Bonitinha Pra guardar o carrinho Porque o carrinho Não pode pegar sol A maioria dos carros Aqui só ficam guardados Na garagem Enquanto está na agência Meu amigo Saiu da agência É sol até acabar Pessoal aqui Não tem muita Frescura com carro Igual brasileiro Não Brasileiro passa Insera o carro Passa massa Põe Põe Até cobertor no carro Pro carro não ter frio Faz garagem Aqui não Como eles Os prédios Mais antigos Não tem espaço Pra Pra Estacionamento Então O que eles fazem Já deixam na rua Olha aí Essa galera toda Já está em casa Dormindo Preparando pra dormir Os carros Todos estacionados Na rua Ninguém mexe Né Pelo menos Nas regiões Principais Claro que Às vezes ou outra Vai acontecer Um vandalismo Daqui Dali Mas Não é geral Não é Não é regra Como no Brasil Né Então você vai ver Tipo dos carros Que estão estacionados Ali na rua Eu vou tentar Descer Pelo centro Da rua Pra que vocês Vejam dos dois lados Não sei se vai dar Porque Passa Bastante carro Aqui De cara Um BMW Um BMW Aqui do lado esquerdo Aí observando Tá um pouco escuro Mas ainda dá pra Dá pra enxergar Mercedes Olha aí BMW Seat Hyundai Mercedes BMW Olha esse aqui Olha aí Vai vendo Mercedes Todos Pertencentes aos moradores Dos prédios São prédios Antigos Que não tinham Garagens É Grandes Né Para os carros De hoje Olha aí Land Rover Ninguém Mexe Pessoal Olha aí Hyundai Elétrico Ninguém Mexe Volvo Ford Aí BMW Vai vendo Isso até lá embaixo Isso em toda Aqui A região central Nós estamos Na região central De Lisboa É assim que funciona Tá gostando do vídeo? Esqueça aí De dar o like Dá o seu like Se inscreva no canal Faça seu comentário Compartilhe com os amigos Aí Canalzinho Vida Imigrante Tá voltando Tá voltando Olha aí Que máquina Isso aí dorme A noite toda Aí Ninguém Mexe E não tem Que mexer Né Não tem Que mexer E máquina Essa aqui Que eu nem sei Que 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 é Ah É um É um Peugeot É Desse jeito Meu amigo Vai vendo Aí Vai vendo E aí Vou tentar mostrar pra vocês também Um pedacinho da feirinha Que eu mostrei no vídeo passado Eu mostrei durante o dia Mostrei também a fonte A fonte de águas Subimos lá em cima Agora vou mostrar pra vocês a noite Vamos ver o que dá pra ver Tá rolando ali uma musiquinha De a C brasileira que tá cantando Vamos chegar lá próximo Estamos chegando no mesmo lugar Que estivemos no vídeo passado Só que agora À noite Olha lá As pessoas já largaram o trabalho Aí vieram pra cá curtir um pouquinho Deitado na grama E lá ao fundo A fonte de águas Nós subimos lá em cima Tá lembrado É meu amiguinho Olha aí Os caras estão cantando aqui um Kuduro Ai 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 Vai vento Barraquinha de português A gente já toca o pai da criança Deixa de aquecer aqui um pouquinho mais ou menos Ela agora tá escondida ainda Será que já apareceu o pai da criança? Ainda não se sabe Vai ver se esta Esta tá boa pra ela Não dá que estar a chover agora nesta altura? É o vocalista ali é português Mas o outro que tá ao lado dele é brasileiro E vai subir Vai ouvir A animação de Portuga Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a só E sentir Te despertar Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um buracão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai afavar E nem assim vai afavar E nem assim vai afavar Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor Agora eu vou ter que criticar Vocês falam que eu falo demais Mas eu vou ter que criticar Nós passamos aqui durante o dia Mais ou menos Há umas cinco horas atrás Esse líquido que está Esse líquido que está nessa panela aí Borbulhando Era o mesmo líquido que estava aqui Há cinco horas atrás E estava aberto assim Só não estava borbulhando Então A higiene ali não está 100% não Porque a poluição caiu toda ali Cadê a fiscalização? Trabalhar com comida não é para qualquer um Aí o cara vai, compra, come Depois passa mal Não sabe por que está morrendo Colocando as tripas para fora Comer na rua é um perigo Nós passamos aqui há umas cinco horas atrás Foi o horário que eu fiz o vídeo Para vocês lá da fonte O vídeo passado Se você não viu o vídeo Acesse o vídeo aí É o último vídeo Que tem aí antes desse E aquele líquido na panela Já estava ali Destampado Ao relento Eita Aqui temos um brinquedo Vai mandar o menino A menina para a lua ali Vai amarrar a menina Vai mandar o menino lá no céu Eita É isso aí Agora está dando ventinho Está gostoso Hoje fez um calor danado aqui E lá está a fonte Luminosa É isso aí Meu amiguinho Está certo meu amigo Espero que você tenha gostado deste vídeo E a gente vai se falando Amanhã Às 5h50 da manhã Pego o bosão Para Irun E na próxima semana Vídeos atualizados Do trecho Europeu Para você Então já divulga aí para os seus amigos Manda aí o link do canal Para todo mundo se inscrever Voltar A galera que foi embora Muita gente foi embora Entramos em assunto de política E a galera A galerinha apelou Mas Tamo aí Tamo junto Vamos que vamos Grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fique com Deus Fique com Deus